da vereadora Fairuzzi, quando pede a manutenção dos postos de saúde da família no município. E é uma realidade que nós estamos vendo aí, as unidades de saúde estão sem manutenção. E, inclusive, visitei recentemente a unidade do Bom Sucesso. Tenho evitado relatar essas visitas por conta da repercussão, mas eu pude perceber a quantidade de mofo nas paredes do consultório odontológico e as instalações também de outros equipamentos, dos PSFs, que já têm alguns anos de construída e que nunca foram reformados. Tem aqui também a unidade do Belo Horizonte, a unidade da Nova Brasília também, que está precisando de reparo. A vereadora Fairuzzi faz essa indicação. Deveria, vereadora, ser uma obrigação do Executivo. Eu acho que uma ação de manutenção de equipamento público não deve partir por parte de indicação, mas a iniciativa de V. Exª foi muito nobre. Conta com o meu apoio, mas a gente também tem que cobrar os responsáveis pela atuação e que também seja executado o quanto antes. Eu quero também aqui relatar que fiz um pedido no dia 25 do mês passado a Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Estado da Bahia não havia me pronunciado publicamente a respeito disso, pedindo infraestrutura de abastecimento de água para a cidade. Eu não especifiquei quais seriam os meios de abastecimento e levantaram discussões muito ignorantes nas comunidades, afirmando que o vereador Didi iria impor a cobrança de água a comunidades que recebem um atendimento precário. E a gente precisa tratar sobre isso. O abastecimento de água do picado, por exemplo, a Prefeitura mantém aquilo ali através de poço artesiano. Primeiro que a qualidade do ensol freático da nossa cidade já está comprometida. Nós conseguimos ver isso aqui há uns três anos atrás, quando estivemos discutindo o plano de ensinamento básico, onde o estudo das águas foi feito. Mas isso aí é uma decisão dos órgãos sanitários. Não sou eu que vou impedir. Mas é engraçado como a população insiste em continuar recebendo um serviço precário que, por muitas vezes, deixa ela na mão e que precisa ter um carro-pipa que paga o abastecimento de água do bolso, com os carrinhos aí, mil litros de água a R$ 30,00 a R$ 45,00, quanto uma tarifa de água fixa custa R$ 39,00 dentro do atendimento regular. O pedido, só esclarecendo, o pedido publicado não foi em base. Isso cabe à Secretaria de Infraestrutura Ídica fazer as avaliações. Mas que a população comece a parar para pensar e buscar o seu atendimento de vida com dignidade. Água é vida, água precisa ter saúde, precisa ter segurança na água que é abastecida. Da mesma forma, eu cito, as comunidades que recebem água por carro-pipa. De onde é que vem essa água? Qual a qualidade dessa água? Não temos estudos nem segurança para entregar água à população desse jeito. O que hoje as pessoas não incorporaram, e a gestão pública também ainda não, que a administração pública e serviço de oferta pública não é a nossa casa. A gente precisa seguir normas, normas sanitárias. Mas, em atendimento a esse pedido, a secretária de Infraestrutura Hídrica do Estado, que é uma mulher, filha de Birimbau, neta de Bacildes, conhecida por todos nós, eles têm uma propriedade rural aqui na cidade, têm referências aqui na cidade. Ela é sobrinha da professora Nilma, Isabel, acho que foi professora de muitos de nós aqui, já atendeu parcialmente o nosso pedido. Desde a semana passada, nós temos aqui alguns pré-postos da CERB, que já iniciaram a escavação de poços artesianos, estão fazendo demarcação de novas unidades de coleta, novos poços. Mas o que já começou mesmo foi lá do loteamento do Portal da Cidade, que inclusive foi um pedido de Ito de Pepe, foi uma conversa com Ito. Ito relatou uma dificuldade que a população já conhecia naquele lugar. E, de imediato, Ito foi o primeiro poço a ser cavado. Começou na sexta-feira, precisou reposicionar ontem, já reposicionou a máquina. O servidor se segue a todo vapor, superando alguns obstáculos, barreiras, que inviabilizavam, mas conseguimos superar. Eu quero aqui, sendo sempre muito justo na condução do meu mandato, registrar que a atenção da Prefeitura Municipal de Poção do Jacuí, quando chegaram à oferta dos poços, porque tinham alguns impedimentos que, de forma particular, eu não tinha como atender. A exemplo, precisávamos de uma máquina para abrir o acesso, facilitar o acesso dos equipamentos. A Prefeitura logo atendeu. O amigo Ito de Pepe disponibilizou lá no portal um terreno de sua propriedade. Estava doando o terreno para a construção do poço. E a Prefeitura Municipal disponibilizou uma área pública para fazer o poço onde está sendo executado. Então, deixo esse registro aqui com relação à atuação da Prefeitura. O amigo Ito de Pepe também está aqui presente. Nós não estamos fazendo isso por política, que isso fique muito claro. Isso é o fazer da vereança, a nossa atuação. Já estamos com a mão na massa, a gente não precisa mostrar nada a ninguém para ter voto. Quem já está dentro precisa trabalhar. Muito obrigado, Ito, também pela sua indicação e também pelo seu apoio. Eu quero também aqui, mais uma vez, relatar a situação das filas na frente da Secretaria de Saúde para a marcação de exames. Eu tenho recebido aí ligações. Eu acho que todos os vereadores têm presenciado aquilo ali. É cruel impor que a população passe à noite na porta do posto de saúde. Eu tenho dito que é a forma mais primitiva que existe de se fazer saúde pública. As pessoas ali num relento. Antes poderiam até entrar e ficar na varanda, agora é do lado de fora. Então, que haja uma... Que essa ação seja revista, que tem a empresa aí, a ISEM, recebendo aí. Eu contrato o vereador Rafael de mais de 5 milhões de reais e o povo de Birimbau não pode ser tratado desta forma. Ainda, tratando sobre o São João de Birimbau, um tema bastante polêmico. E eu, às vezes, em casa, pensando, fico muito ressentido, vereador Júnior, porque a gente só percebe a indignação das pessoas, o povo, as pessoas de casa, simplesmente na iminência de falta de uma festa, de uma comemoração. Nós estamos aqui, dia e outurnamente, lutando por uma sociedade melhor, por garantias de direitos, por combate à corrupção na política. E a gente não vai crescer fora da educação, a gente não vai crescer se não colocar a máquina pública para funcionar como ela deve. E aí, a prefeita Tânio Chida, sem assunto, eu acho que ela só age e faz essas coisas quando ela está sem assunto. criou a questão do impedimento do TAC para dizer que não podia fazer o São João. Só recapitulando algumas informações aqui, quando a gente fala a respeito de suplementação, e eu falo muito e atribuo os problemas que estão acontecendo e os piores que virão à atuação dessa casa, eu nunca vou retirar isso da minha vida, a justificativa que eu recebo dos meus colegas me parece, às vezes, que não tem noção do que é orçamento público e não sabe o que é uma suplementação. A noção que eu tenho é essa. E os senhores não sabem também que a promotoria pública, o Ministério Público, que é um órgão de controle externo importantíssimo, tem acesso ao SIGA. Eles têm uma senha de acesso privilegiada. É muito mais potente do que a dos vereadores, que também analisam contas públicas. Esse TAC que a prefeita Normélia assinou em 2018 não foi da iniciativa dela. Primeiro que prefeitos e nenhum outro agente público têm poder para impor um TAC. O TAC é ferramenta do Ministério Público. E o Ministério Público só vai lhe chamar ou um presidente de Câmara, ou um prefeito, ou qualquer outro ator público, quando alguém estiver fora da lei. Ele não vai lhe chamar se você está andando certo. Beleza. O TAC foi imposto para tratar da questão do São João. Por quê? Se um promotor... Estou dizendo que o promotor tem acesso ao SIGA. E ele está vendo descontrole de conta pública. Ele vai permitir que se gaste 10 milhões de reais no São João? Se a gente não tem contas em dias? Então, isso é muito lógico. Isso foi feito no passado, o TAC 2018. O TAC tem duração de cumprimento de dois anos. Teve São João em 2018. Razoável, a população gostou. Teve São João em 2019. Foi muito bom o São João em 2019. Dentro do cumprimento do TAC. Em 2020, não teve por conta da pandemia. Em 2021, não teve por conta da pandemia. Em 2022, a prefeita Tani Oxida, no São João passado, fez uma farra grande na cidade, uma festa grande. E também não houve impedimento de TAC. E por que o TAC de 2018 iria implicar em uma festa de agora? Eu continuo falando que isso é falta de assunto. Manchete para criar repercussão em torno da festa. Mas essa questão da festa a gente vai tratar durante. Fica a minha torcida, para que seja um bom São João, que a população aproveite muito bem, que seja uma festa segura também. Quero dizer também aqui que isso não é assunto de sorte ou de torcida. Isso é questão de gestão. Precisa ter gestão eficiente, eficaz, para garantir políticas públicas e também fazer uma boa festa. Não adianta ficar aqui dizendo que vereador torcendo ou não torcendo que a festa vai ser ruim ou boa. Isso cabe gestão. Eu tenho certeza que, se fosse apresentado ao Ministério Público uma programação de festa, dinheiro em caixa, folgado, reservado para pagá-la, promotor nenhum iria impedir o acontecimento e a realização de uma festa desse tipo. O problema é que, hoje, se destampa uma coisa para pagar a outra. O vereador Denício acabou de falar aqui que a empresa WW Mercantil, que esteve aqui na Câmara cobrando notas de fornecimento de materiais de construção, voltou a cobrar os seus pagamentos, porque a Prefeitura não pagou. E não é só WW Mercantil. Existem outras empresas também que têm contas a receber da Prefeitura Municipal e que também não recebem a devida satisfação. A gente viu, quando fala do descontrole de conta pública, há duas semanas, uma semana, a Prefeitura Tânia editou um decreto suspendendo algumas ações do município, apoio a eventos esportivos, culturais, concessão de benefícios do servidor, cortando na carne, como ela diz, que tem que cortar na carne, mas cortando na carne do trabalhador, na carne do servidor. E a gente percebe que um certo descontrole. Os agentes comunitários de saúde têm a segunda parcela do 14º salário referente ao ano passado também, que não foi pago. Os senhores receberam a segunda parcela de vocês? Não receberam. Estão aqui acompanhando o andamento da Câmara, mas não receberam o seu pagamento, então não há controle de conta pública. Então, a Prefeita Tânia, essa semana, anunciou algumas ações esportivas da cidade que a gente vem cobrando. Eu venho cobrando o tempo todo. O esporte em Birimbau não morreu 100% ainda porque tem uns esportistas que, por iniciativa particular, fazem as ações. O estádio municipal está fechado desde que a Prefeita Tânia Oshida assumiu o estádio e está fechado. Eu fiz uma emenda lá de R$ 600 mil para a reforma do estádio. Eu vi um contrato aí em nome de uma empresa que está fazendo a reforma do estádio, mas ainda não tive. Já fui lá algumas vezes, não consegui entrar no estádio para ver a situação. As quadras estão abandonadas. Tudo está abandonado. o campo das lajes, da última vez que passou a máquina, quem mandou passar foi eu. Agora fizeram uma arrumação lá, mas não tem incentivo à prática de esporte. Fez um decreto suspendendo o incentivo quando foi essa semana, vésperas de eleições, já está se arrumando para as eleições, já anunciou um campeonato municipal, nos equipamentos que tem. A Prefeita Tânia Oshida, sem assunto, colocou cestas de basquete dentro do gabinete da Prefeita. Ela postou foto ontem. Eu achei muito engraçado aquilo, você levar cestas de basquete para dentro, cestas e aquelas tabelas, dentro de um gabinete de uma prefeita para mostrar ao povo que está fazendo esporte. E quem sabe que não tem esporte são as pessoas que estão aí fora. A juventude que está desassistida, toda a população de esportistas da cidade que tem trabalhado sem apoio. Quantas vezes me procuram pedindo recurso financeiro para pagar transporte, para fazer parte de competição histórica, e a gente está ali ajudando dentro do que é possível. Então, ficam essas análises. Tem aqui o projeto de lei também do município que institui a bonificação aqui para um programa similar a um programa de educação de jovens e adultos aqui na cidade. A gente está analisando aqui também o projeto que deu tudo certo, mas eu continuo batendo na tecla da qualidade do ensino, da educação, não só números. Na próxima segunda-feira nós teremos aqui uma audiência pública. A presidente da Comissão de Orçamento, a vereadora Fai Luz, já convocou essa audiência. Estarei aqui ansioso para ver realmente a caixa preta da arrecadação do município, onde muita coisa aqui vai ficar muito clara para a população. Eu quero agradecer a todos pela atenção, os de casa, os daqui, desejar uma excelente sessão de trabalho, dizer que a gente segue na luta e aqui na sessão até na próxima semana. Obrigado. Obrigado.